Fala galera, como que vocês estão? Eu tô tranquilo. Então galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vou ensinar os tutoriais de Dermortais. De Dermortais, planta bandoneira, essas coisas aí. Depois eu vou fazer um outro vídeo, só que eu não posso falar pra um outro. Como o meu vídeo não tá no lugar. Você trola no L, eu vou trolar L, entendeu? Oi L, eu peguei aqui gravando. Gravando o L, eu não pago. Flávia. A gente tá gravando sozinha aqui. Oi? Primeiro tutorial pra plantar uma bandoneira. Deixar a barriga reta, deixar a barriga reta, porque quando você deixar a barriga reta, você vai conseguir colocar a perna pro alto. Pra plantar a bananeira, você precisa colocar a perna pro alto. Tipo assim, só que eu não consigo, fica bastante tempo. Ó, meu Deus, eu quero pintar. Peraí, ó. Vou de novo. Meu pai, eu quero pintar. Agora, já ensinei um pouquinho de tutorial. Mas já falou pra galera se criando no canal, deixar o like, deixar o sininho. Fala aí você, eu esqueci de falar. Nossa, então quando você quer criar um canal, né? Não, vai logo. Então agora, galera, eu vou deixar meu aparelho aqui. Aí se o lado for de mim aqui, eu acho que ele vai de mim aqui hoje. Ok? Tchau, galera. Galera, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe o like, compartilhe com seus amigos. Pede pra sua mãe, pra sua avó, pra sua... todo mundo que você conhece da sua família. E... Pede pra se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e... Se inscrever no... Não, ainda deixou o like. Galera, se o seu sininho tá ativado há muito tempo no nosso canal, desativar o sininho e depois ativa, tá? Pra se não, porque senão você não vai receber mais vídeo nosso. Aí, você viu? Agora, pra dar mortal. Você vai inclinar mais o pé do que a barriga. Porque, ó, você vai ter que fazer isso. Fazer isso. Ó, galera, eu vou... Então, eu vou mostrar só pra vocês, ó. Viu, galera? E é assim que se dá o mortal. Você vai... Inclinar o pé. Mas faz pra vocês fazerem na piscina ou na cama elástica. Na cama... É um pouquinho mais difícil. Mas só que eu também consigo fazer, galera. E agora, o último... O último é... Dano mortal... Dano mortal bananeira. Dúvido. Como assim mortal bananeira? Meu! Não, isso não foi mortal. Porque na cama vai dar tudo bananeira. Então, mas só que eu não encostei na cabeça e no chão. Acostou sim. Não encostei não? Ó, ficou lento. Vai. Vai. Viu, galera? Agora... Mostra o de trás que eu nunca consegui fazer. Só que eu vou tentar fazer aqui pra vocês. Vai morrer. Vai morrer. Na bosta. Peraí. Agora vai dar. Vai, galera. Quem acha que vai dar, já deixa seu like e se inscreve no canal, né? Uhum. Galera, agora a maioria dos vídeos do live vai começar, né, galera? Vai começar o vídeo. Vai. Quase! Agora vai. Inclina mais. Quase. Quase, né? Encontrou a cabeça toda a gente no chão. Uhum. Galera, eu quase consegui. Mano, eu não gosto daqui ali, ó. Agora, vocês. Eu vou seguir ali. Sério? Uhum. Vai. Você gosta de pé? Pode. Eu gosto de alguém. Será? Eu gosto de alguém. Dá muito calor. É, eu vou subir aqui no cinema, né? Porque o meu cachorro não morreu. Será que vai? Será, vai? Agora, o último mortal. O que é isso? Agora, no ar, se dá um mortal. E galera, duvida muito. Se a galera... Ó, galera. Ó, se eu consigo... Vamos fazer assim a meta de likes. Quando o Lory pular daqui, Já dá um mortal. E cair aqui na cama. Já deu... Então, quantas metas tem que ser, mano? Para... Para dar esse mortal. 50 likes. Boa. Boa. 50 likes, galera. Porque, mano, vai ser muito difícil. Ou uns 5. Vem 5 para cima. Nunca conseguimos fazer um mortal de verdade na vida. Se der errado, já era. Já era a minha vida. Só estou arriscando a minha vida por vocês, galera. É, galera. Por vocês. Por vocês. Por vocês. Isso. Lá, lá, Pedro. Pera aí a câmera. Pera aí a câmera. Por vocês, galera. 50 likes, mano. Vamos bater a nossa meta de likes. Vamos passar de mais 110 likes, né? Então, senão é para subir na cama agora. Vem. Vem ali. Calma aí. Eu vou deixar gravar aí. Pode? Vai, não. Vai gravando. Pode isso? Pode. Não, não foi. Como não foi? Tem que colocar a cabeça no ar, galera. Galera, isso é uma cambalhada. Vocês acham? Ó, galera. Quem acha que é uma cambalhada? Se inscreve no canal. Vocês não conseguem tirar a cabeça do ar? Não, Pedro. Tô indo. Tô indo. Eu vou morrer. Mas tá. Tchau, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu já falei para vocês. Só que eu vou falar de novo para vocês. Se o sininho de vocês Tem muito Tá ligado há muito tempo Tá ativado há muito tempo Desativa e ativa Senão vocês não vão receber mais nenhum vídeo. Por favor, galera. E se inscreve no canal Compartilha com seus amigos E deixa o like E tchau. 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 Tchau.